E é por isso que eu vou apontar, mas não vou acender a dor É mais cópia, se vou malar, pra bater a cabeça Aê, mano, traga, se acertou malar, pra fazer a cabeça É que o meu irmão vai afastar, 16, 12 O meu irmão vai afastar, 16, 12, 13 O meu irmão vai afastar, 16, 12, 13 O meu irmão vai afastar, 16, 13 E é por isso que eu vou apontar, mas não vou acender a dor Mas não vou acender a dor, dizer a dor Mas não vou acender a dor, dizer a dor Mas não vou acender a dor, dizer a dor Pra fazer a cabeça, é que você não está vendo E a boca acende por um chão E ela precisa aguentar, todos eles a fim de pegar os irmãos E a mão pra gente não tem, deixa essa dor de sujeito E é por isso que eu vou apontar, mas não vou acender a dor E eu vou apontar, mas não vou acender a dor, dizer a dor E eu vou apontar, mas não vou acender a dor, dizer a dor oi 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 oi